Muito bem, deputado. Vamos começar? Vamos começar. A primeira informação que eu tenho pro senhor, vossa silência, é sobre o deputado Orestes, de Roraima. Ele, sim, me ofereceu dinheiro... De campanha, pro senhor depositar na conta dele na Suíça, não é isso? É isso. Como é que o senhor sabe? É que isso já vazou, deputado. Como é que vazou isso? Tá na mídia isso aí. Tá na home do wall desde ontem, inclusive. Que loucura. Mas eu tenho outra informação. E essa, sim, sobre contratos. E temos aqui assinaturas, né? Todas autenticadas sobre os contratos do... A construção superfaturada do viaduto Penedo, não é isso? É, do viaduto Penedo. O senhor sabia disso também? Deputado, se é pro senhor me trazer notícia velha aqui no juízo, não vai funcionar. Uma delação não é assim. Mas esse documento só eu tenho acesso? O senhor e a Folha de São Paulo, né? Desde cedo tá na Folha já também. As coisas tão vazando. As coisas tão vazando antes mesmo de eu falar. É. Tem isso aqui também, entendeu? O senhor tem aqueles desvios do BNDES? É isso aqui que eu ia mostrar pro senhor agora, como é que o senhor sabe. É que tá na veja.com. Acabou de dar aqui, ó. Pitou aqui e deu. Acho que isso era tudo que eu tinha pra delatar. Só um segundo, por favor. Alô? Alô? Oi, eu tô aqui com ele. Tá bom. Obrigado. Tchau. Desculpa, deputado, é que eu acho que vai dar merda pro seu lado aí, viu? O que vai dar merda pro meu lado? É que acabou de vazar uma foto do senhor com duas garotas de programa e aquele senador que gosta de tirar naquele motel ali na subida de Neymar ali, aquele... Não, mas eu marquei essa suruba pro mês que vem quando eu fosse solto. Solto? É solto aqui, ó. Vazou isso? Tá bom. Um contatinho no STF. Eu vi que o deputado vai receber dez milhões de propina de uma obra superfaturada. Certo. E de quem? Do próximo governador do Rio. Entendi. O que mais cê viu? Eu vi que ele tá traindo a esposa com a assessora. Deu um porte pra ela. Incrível. Você viu tudo isso nas cartas? Foi? Ah, não! Vi no Facebook. Aqui eu tô só montando meu deck de Magic. Auxerreame, do coquistão. Foi a sua própria.